Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contravidades. O meu nome é Rubem Branco, comigo está Bruno Fuipe Costa. Bruno, como estás? Olá, Rubem. Bruno, quem é que nós temos a honra de ter vós connosco? Nós hoje temos um exclusivo que se fazia quase... Era impossível deixar passar. Temos connosco Mustafá, presidente da CLAC Juveleu, a CLAC mais antiga em Portugal, desde 76, que é uma CLAC de futebol. E temos-o numa altura em que me parece pertinente ouvir também aquilo que Mustafá tem para dizer. Mustafá, obrigado por teres vindo e por teres aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Eu gostava de começar, e isto não vai ser numa entrevista fácil, porque os temas à volta do Sporting hoje em dia estão crispados, mas estamos na semana em que o Federico Varandas dá uma entrevista na qual o Mustafá é claramente visado na última parte da entrevista. Como é que vê esta relação que neste momento passou todos os limites entre a direção do Sporting e a sua principal CLAC, o adepto? Sim, essa entrevista vem, vem a justificar e vem a demonstrar que é o que tem sido nestes últimos cinco anos, os ataques à minha pessoa, que é uma coisa que hoje percebo, hoje percebo. Eu ainda tinha, eu na minha cabeça, ainda pensava que aquilo que não vinha do Varandas, que não vinha do doutor Francisco Varandas, acho que não vinha dele, mas depois disto aqui tive a conclusão mesmo que sim, que ele próprio quer isto, e mais uma vez, seja para o mandado ou não seja para o mandado, acho que foi muito grave. Fiquei muito, eu não digo, não fiquei chateado, fiquei triste e decepcionado por acreditar nele, por acreditar nele. Mas quando o Frederico Varandas diz quem vier por bem e quem vier pelo Sporting tem a porta aberta, sente que ainda há uma hipótese da Juveleu ser útil ao Sporting, porque a ideia que dá é que, a ideia que passa pelo momento é que a CLAC não está ao lado do clube, está contra o clube, é assim que vê a posição atual da Juveleu, a Juveleu está contra o clube. Não, a CLAC jamais poderá estar contra o clube, a instituição Sporting com o Portugal é uma coisa, e se a CLAC estivesse contra o clube, chamando um clube, chamando esta direção, chamando esta direção, nunca me teria sentado na mesa com ele. Depois de tudo o que se passou, há cinco anos, nós em julho sentamos na mesa, sentamos na mesa em pró do Sporting, em pró do Sporting, porque, e eu na minha humilde, na minha humilde, que mais uma vez é o que eu digo e refiro, fui enganado, fui enganado, não esperava essa atitude dele, e sentei, vamos pelo Sporting, vamos esquecer o passado, vamos sentar, e vamos assinar o protocolo, para estar tudo como uma família, e foi isso que se passou, o aperto de mão, o presidente de Sporting deu um abraço de quase 30 segundos. Sentiste que foste bem tratado, dessa vez, que ele tratou-te bem, com carinho e tudo mais. Eu senti, senti, senti. E o que é que tu sentiste agora? Afinal, aquele riso, aquele riso, aquele riso, é aquele riso irónico que ouvi agora na televisão, que eu não esperava que fosse assim. Isto não é estar aqui, porque vamos aqui ver uma coisa, talvez por todas, que eu sendo um alvo, sendo eu um alvo dele, ataque-me a mim, ataque-me a minha vontade, mas não ataque a gente do Nino. Mas porquê que tu achas que és um alvo, Gabriel? Sou um alvo, porque desde Alcichete, eu sou o único que sobrou ali, e sou o único que tinha sido ali. És o bote expiatório, quase. Exatamente, eu sou o bote expiatório, mas porquê? Mas acha, acha que algum daqueles senhores de um dia é mais forte em que Jaquiel? Mas acha que ele sente que és uma ameaça para a posição dele? É óbvio que sim, mas na cabeça dele eu sou uma ameaça. Por isso é que andamos nisto aqui há cinco anos, nesta guerra desnecessária, porque eu não vejo necessidade disto aqui. Eu não vejo, por nós, não há necessidade disto. Ele não é obrigado a gostar de mim, eu não sou obrigado a gostar dele. Se calhar tive eu mais consideração eu para ele do que ele para mim. É possível esta juventude leonina, contigo na liderança, apoiar esta direcção? Não, jamais. Agora depois disso está com mais que não. Mas isso não pode ser uma coisa que vai ferir o Sporting. Um Sporting que este ano já está bastante ferido, ainda vai ser agravante para isso. Mas depois dos ataques, depois dos ataques que eu próprio sofri e mostrou a claca de juventude leonina, que são ataques que já vêm de há cinco anos. Há uma frase que eu tenho que pegar na entrevista do Presidente Varandas, ele diz quem apoia Mustafá e portanto quem apoia alguém que já cumpriu pena e que segundo o Presidente do Sporting vai voltar a cumprir é alguém que é pobre de caráter e cobarde. Isto abrange toda a Juveleu? Sim, só que... Abrange 6 mil pessoas? Sim, abrange 5 mil pessoas, abrange os meus seguidores, abrange aquelas famílias, porque bem ou não, eu sou isto, quem me conhece sabe o que eu sou. Quem me conhece sabe o que eu sou. Agora, se são cobarde, estamos a falar de centenas, já não digo centenas, mas milhares de Sportingistas que têm um carinho especial por mim, seja crianças, seja pessoas de idade, seja famílias, e quem me conhece e está a me ouvir, sabe o que eu sou. Agora, mas as pessoas de cobarde, então nós não sabemos isto normal, o Presidente do Sporting, quem apoia Mustafá é a cobarde, mas eu não sou político, eu não sou candidato à Presidência do Sporting, eu sou Presidente da Juventude do Nina, eu tenho um... mas isto, mas vejamos porquê, o porquê daquela carta, eu não tenho o direito como sócio do Sporting, sócio do Sporting, escrever aquela carta na minha página, eu não tenho esse direito de escrever isso, mas qual a confusão? Eu tenho esse direito, e vai-me atacar por causa disso, e só uma coisa aqui, as pessoas que sejam humildes e sejam verdadeiras, o que é que eu disse de mal naquela carta? O que é que eu disse de mal? Está-te a referir a uma carta que é uma crítica a Ruben Amorim? Ou foi interpretada como uma crítica a Ruben Amorim? Não, tem a ver com a carta, e tem a ver com a frase, Amorim, a culpa não é a tua, e a culpa não é do Amorim, e se quem não, aquela carta está ali, se quem não, ali está a verdade, ali, eu estou a ser o mais sincero, aquela carta ali, diz tudo do que é, do que foi a gestão do Sporting, do que foi isto, e ele naquilo, dá mais um tiro nos pés, que aquilo como Presidente do Sporting, só lhe fica mal, só lhe fica mal em ele, isso a mim só me dá mais força, isso a mim só me dá mais força, aqueles ataques ali, então vejamos aqui uma coisa que é assim, como é que o Presidente do Sporting, quando diz que eu tenho que cumprir prisão de cadeia, e cumprir pena há 16 anos atrás, então esse senhor, quando sentou comigo na mesa em junho, ele já não sabia disso tudo. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta, e peço que a leves com algum fair play, porque eu acho que é importante poder colocá-lo, e não há aqui juízes de valor, há em três. Claro, claro, mas assim tem que ser. Tu não sentes que pode prejudicar a juventude leonina e a CLAC ter um Presidente que neste momento tem uma condenação, ou seja, isso não pode lançar uma mancha sobre a CLAC e sobre os membros da CLAC? Mas, achas que a tua posição continua a ser legitimada e não fera a CLAC? Quando, quem me conhece, quem me conhece, naquele mundo, ali na juventude leonina, eu pus o meu lugar à disposição. Tu foste a votos duas vezes, não é? Eu fui a votos, me tuve o meu lugar à disposição. Uma coisa, é o Presidente Sporting estar ali e ter o Sporting dividido. Outra coisa, ao estar ali e não ter a juventude leonina dividida. Sim, mas a questão não é a divisão. Tu sentes, tu, Mustafa, a face sentes que a tua fragilidade pessoal pode prejudicar a imagem da CLAC? Não, mas a imagem da CLAC, eu fui libado de um processo que faz do Sporting, que fui libado, ok, isto, e estes processos que eu tenho, eu estou a perceber isso, são a parte da CLAC. Mas, se eu sentisse isso, se eu sentisse isso, pelo amor que eu tenho, por tudo o que eu fiz, até o passo de bestial, a besta, não é? Que eu estou ali há 15 anos à frente da esventurina. E só agora, com este senhor há 5 anos atrás, é que, é que isto está tudo mal, é que isto, toda a história que fizemos, então, para dizer o quê? Se eu achasse, se eu achasse, no meu entender, que eu estava a prejudicar a juventude leonina, seja por o que eu fiz no passado, ou seja por o que eu tenho que cumprir, eu próprio, eu próprio, eu saí dali. Os sócios da juventude leonina não são, não andam aqui a dormir também. Os sócios da juventude leonina sabem o que eu sou. Tenho ali um grande carinho pelo meu trabalho, pela minha indicação. Há uma direção, há um staff. E se as pessoas, aquelas pessoas que chamam de criminosos e de legumes e etc, etc, as pessoas, chegam ao pé de mim, pá, tu sai daqui e não estás a fazer nada. Como é que um líder de uma claque, que é, da informação que eu tenho, é a maior claque em Portugal, como é que vê a imagem que as pessoas têm das claques, que é uma imagem negativa, associada a crimes, como é que alguém que está dentro da claque vê isso? Esta imagem é uma imagem correta, muito exagerada? Não, a imagem, a imagem, é assim, é exagerada, é exagerada. Por exemplo, um dia hei-te convidar, hei-te convidar, se tiver um tempo, a irem a um A14, ver um jogo, um jogo de suporte. No A14, nós vemos pessoas, sejam pessoas de... Para quem nos está a ouvir, quem não conhece o A14, o A14 é o sector das 20 do Nino. Para quem nos conhece, é o sector das 20 do Nino. Se for ao sector das 20 do Nino, nós vemos pessoas de idade, nós vemos crianças, nós vemos... A minha filha vai a todos jogos. A minha filha tem 11 anos, a minha filha tem 10, vai a todos jogos. Se nós formos a ver a bancada do A14, nós vemos pai, filhos, famílias, nós vemos estudantes, nós vemos agentes da polícia ali, nós sejam médicos, sejam de todo o tipo de gente. Agora, quer dizer, uma claque, uma 20 do Nino, com aqueles nossos estórios, é normal que tenham os 20 aqui, ou seja, daqui ou seja, ali, mas isso é normal numa claque. Mas não podemos englobar todos como quem estão, aquelas 6 mil pessoas que me defendem, estão-se um cobardes. Mas nós podemos culpabilizar, de certa forma, a claque pelo ato de alguns dos elementos que a compõem, ou não? Porque sempre que há um caso em que um adepto pertencendo a uma claque, seja a juventude do Nino, seja qualquer outra, e exige uma situação em que começa uma cena de pancadaria ou o que mais, não é o nome dessa pessoa que vem à baila, mas sim da claque ao qual faz parte. Imagina que tu és da juventude do Nino e andas à porrada. Não és tu que andas à porrada, é um elemento da juventude do Nino, ou seja, escala logo para as claques. Até que ponto é que as claques são responsáveis ou não pelos atos de alguns dos seus elementos? Tu tens contra o outro, podes dizer à malta, oh, parem com isso, e depois se respeitam ou não? Eu dou aqui um exemplo. Isto é a mesma coisa aqui, não se faz em muitos partidos, não saís, chega partido ou seja o que for, tem-se mil, dois mil, três mil e tantos chegam ali, chegam à parede, chegam ali e escrevem, não sei o que mais. Nas vinte do Nino, se vai uma pessoa, escreve nas paredes, dali, dali, dali. É claro que eu não tenho o controle disto aqui, eu não posso ser atacado. Bem ou mal, ou às vinte do Nino, como há uma situação agora das garagens, que se passou, que estavam lá escritos. Essa situação, na reunião em julho, quando eu estive com o Frederico Varandas, isso foi falado. Isso não foi no dia do jogo. Aquelas imagens, não foi no dia do jogo que se fez aquilo. Aquilo já estava lá seis meses escrito nas garagens. E ele falou isso comigo, disse, presidente, vamos fazer assim, eu vou ter atenção, eu vou falar com os meus, eu vou dar o morro na mesa, mas chegam ali, estão sete ou oito pessoas numa garagem, chegam ali e pintam aquilo, o que eu posso dizer é assumir. Agora chegam ali, morte ou polícia, isto, isto, aquilo, isto, isto, aquilo. Então, e assim nos veleu. E eu tenho responsabilidade por isso, situação de uma bancada. Isso é uma coisa. Numa situação de uma bancada. Responsável, sim. Como tenho que dar a cara. Como esta foi a carga policial, agora não... Como é que tu vês a carga policial em que tu tens a polícia a fazer carga sobre adeptos do Sporting e outros adeptos do Sporting a acharem isso muito bem? Como é que um Sportingista vê... Acho que foi um dos piores dias mais infelizes da minha vida. Eu vi um gajo de moetas. Sim, essa imagem correu. E o mais grave disto, sabem qual é o mais grave disto aqui? É que o Sporting, ao menos, pedia um inquérito do que se passou. Ponto um. O Sporting gastou um milhão em câmeras. Para quem não sabe, porque eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Está lá. O Sporting gastou um milhão em câmeras. Câmeras essas que vêem tudo, até quem está debaixo de panes e tudo. Quem te fica, não caiu a bem pirotecnia. Então, aqueles senhores que se amandam, aqueles foguetes que dizem que foi os dois foguetes, foi para ali, ok. Esses senhores, é por isso que significa. Mas por que é que não o fizeram? Acabam o jogo. Boa pergunta agora. A polícia indifica-os, olha, você vem cá, que é o que faz sempre. Aquelas pirotecnias que estão aqui, as pessoas identificadas, pagam a multa e ficam interdito. As pessoas sabem. Claro que avisa. Vocês vejam lá. Ponto um logo. Então, a polícia faz aquela carga policial, mesmo que fosse, não sei porquê ou por nada, é inadmissível. Há uma versão que essa carga policial acontece devido a uma rusga na sede da Juventude Lula. Não, não, não. Tu confirma desta versão? Não, não, não. Eu confirmo que isto, isto, nesse dia, nesse dia foi, porque nós levamos, nós vendemos de material ali à porta da casinha, há mais de, e quem me ouve, e quem me conhece, sabe tudo o que eu estou a dizer aqui é verdade. Esta é a realidade. E vendemos ali, desde que temos a casinha há mais de 20 anos. E naquele dia, naquele dia, Mas vendem o quê? A banca, os cascóis, temos uma banca à porta da casinha. E naquele dia, quatro horas antes do jogo, levo polícia municipal, ASAI, polícia de intervenção, CI, spotters, mandado para fazer uma rusga, mas não teve a ver com peratequenia, não teve a ver com armas. O que eles foram ali fazer, era para fechar aquilo. Qual era o interesse de fechar aquilo? É correio que a gente não lê. Já que não consegue de uma maneira, tem que conseguir de outra. Por isso é que cortaram-nos a luz e cortaram-nos a água. Mas vamos, mas é para só parar. Só para vocês perceberem, só para vocês perceberem, que isto, que isto, o trupe passou todos os limites. Ok. Eles pensavam, as Vida do Lino, é uma associação, tem as atas, tem os estatutos, tem o vice-presidente, tem, tem o normal. E eles, aqueles que chamam de legumes e chamam-nos de tudo, pensam que isto aqui não é um trabalho. Pensam que nós somos ali, que não temos amor pelo clube. Tu falaste agora em amor pelo clube, tenho duas perguntas para te fazer. Eu há muitos anos entrei no estado de Alvalade, numa época que não correu particularmente bem ao Sporting, e alguém me dizia que o pior para o Sporting, muitas vezes, são os próprios adeptos. Neste momento, aquilo que se sente é que há adeptos contra adeptos. Isto é, é um momento que não devia fazer refletir o Sporting e os Sportingistas e em vez de fazerem isto unirem-se todos. O que é que podia fazer para esta situação se mudar e deixar de haver adeptos contra adeptos e haver só Sportingistas? Ou não concordas com a visão que nós temos neste momento que é um clube dividido? Mas, mas lá faço eu, lá faço eu a pergunta que, e como perguntaste agora há pecado, se eu era, se eu como, tanto esse processo e tendo eu cumprir pena de prisão, ok, então agora quando for cumprir pena de prisão, nós vamos ver se a situação era essa. Aí é que nós vamos ver se o problema... Mas tu vais-te manter como Presidente da Clube. Eu vou-me, até, até os órgãos, as ventodilinas, os elementos, as ventodilinas, os elementos, as ventodilinas, me quiserem que eu mantenha à frente da ventodilina, eu me manterei como Presidente da ventodilina. Se chegarem, mas isso, e quem me conhece sabe, como quem me conhece já sabe, que eu meti o meu lugar completamente à disposição, quem quer agarrar nisso, quem quer ficar aqui, mas esta é a realidade, e quem me conhece, eu dou como já puse o meu lugar duas vezes à disposição. Diz-me uma coisa... E nunca ninguém concorreu. Eu ontem ouvi, eu fui ouvir novamente a entrevista do Federico Varandas, podemos falar hoje aqui um bocadinho melhor, ouvia pela segunda vez, e há uma frase que ele diz, que eu gostava de pedir o teu comentário, enquanto alguém que diz que tem amor pelo Sporting. O Sporting não tem a obrigação de ser campeão. O Sporting tem a obrigação de ser campeão. Como sempre, 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 o Sporting Clube Portugal tem a obrigação de ser campeão todos os anos. E vejamos, e desde o momento, desde o momento que o presidente do Sporting Clube de Portugal dá uma entrevista a dizer isso, é muito pequeno para o clube tão grande. Mas tu não achas que isto está justificado? Ou seja, o que ele diz é é importante ter um clube sólido, é importante ter um clube estruturado, é importante ter um clube preparado para o futuro. E que isso demora algum tempo. E também diz que encontrou um clube que estava muito mais atrasado em relação aos dois rivais. Não será importante o Sporting primeiro ficar estável e depois então dar o salto? Mas, há certas partes ali que eu vejo-me como uma pessoa justa ali. Ali, essa é a observação que ele diz e se está ali, até pode estar a fazer o trabalho que está e até acho bem que eu faça isso. Mas há ali promenores como aquilo do campeão e eu não concordo. Agora, essa questão da estrutura, aquela estrutura, não há estrutura ali. Não há estrutura ali. Isto o ataque, como eu disse na minha carta, do Amorim. Eu quando falo do Amorim, eu critiquei o Amorim. Eu critiquei o Amorim. Mas quando enrei e tive de dizer assim, ele agradece o Amorim. E o que eu estou a perceber, mas ele agora vai com o Sul, agora veio com a conversa de renovar e agora o Amorim vai para o Áureo e vai buscar o Abel. Eu já estou muito à frente. Mas o que vai acontecer e o Abel vai prosseguir outra vez com o mesmo projeto. É claro que aquilo partiu ali. A minha opinião agora, faz o trabalho que está a fazer, tudo bem com a base, que é um clube de tempo, está bem, já vamos em quatro anos e porque ele não deu o seguimento, para ele não deu o seguimento, quando somos campeões, fez o seguimento daquela linha toda que está a fazer. O que se está a passar agora aqui não é grave. E ele justifica sempre, há de sempre reparar, é sempre a juventude do Nina. O bom despiatório, a desculpa sempre, é porque os jogadores destabilizou os jogadores, destabilizou o clube, o Sporting não foi eliminado para a Taça de Portugal? Sim. A juventude do Nina fez o quê? Apoiou, apoiou, apoiou. O Sporting, o Sporting não foi eliminado agora no Champions, o que é que a juventude do Nina fez? Apoiou, apoiou, apoiou. E agora a pergunta que eu faço, agora se estão, se estão um sector, um sector, de mil, de mil pessoas, sim, cem pessoas, e ao Varandas, vai para o caralho. As pessoas, bem ou não, têm legitimidade, de cantar o que as pessoas quiserem. E atenção, aquele sector que está ali, aquele sector que está ali, há tão 400 ou 300 pessoas que não são das do Vitor do Nina. É uma crítica ao Presidente e não ao Sporting. Exatamente. Mas, deixa-me pegar aqui uma coisa, Varandas, e mais uma vez, nós aqui estamos à procura das contrariedades e da isenção, e portanto, não há qualquer tipo de lado, mas Varandas ganha seis títulos pela equipa principal, um deles campeão, que já fugiu ao Sporting há bastante tempo, ganha títulos europeus nas modalidades, volta a relançar, aliás, modalidades como o básquet, que durante muitos anos não tinham o prestígio que neste momento o Sporting voltou a ter. Não há um mérito neste Presidente? Sim, eu não digo que não, mas eu nisto, eu não digo que não. Bem ou não, se sente culpa dele, ou se não ora ou sente culpa dele, ou mérito o treinador, ou mérito isto, como Presidente do Sporting, sim, também tem mérito, também tem mérito. E se calhar, se deixasse ser casmurro e ter a obsessão sobre mim, aquela obsessão que aquela direção tem sobre mim, se calhar ainda ganhava mais, se calhar ainda unia mais do Sportingistas. E essa obsessão, e essa opção que ele tem sobre mim, está-lhe a descontrolar todo. Está-lhe completamente a descontrolar todo. E o mundo Sporting, e o mundo Sporting, não quer isso, e é difícil, porque ele, ele bastava, como fez agora em Junho. Ele em Junho, apertamos a mão e pronto, agora a pergunta que eu faço, o que é que a Juventude Lunina fez, agora de Junho, em seis meses, para ele acabar com isto. Só que um exemplo, quando há aquela carga policial, sabe o que é que o Presidente do Sporting tinha que fazer? Sabe o que é que o Presidente do Sporting, o que ela tinha que fazer? Era ligar, a mandar um e-mail para a direção da Juventude Lunina e dizer, eu quero vocês aqui amanhã às nove e meia. E eu e o António Cebola chegávamos ali, dávamos a cara como temos sempre. E ele chegava ali e perguntava assim, o que é que se passou? Quais foram aqueles ataques da bancada? Porquê é que a polícia entrou ali? Porquê é que fizeram isto? Porquê é que fizeram aquilo? Eu quero aqui uma resposta. Eu assino o protocolo com vocês, vocês têm a ser assim. E nós justificávamos. E ele ouvia a minha justificação e percebia que não havia justificação. Sabe o que é que ele fez? Mandou para a Comunicação Social, acabou o protocolo, nem a merda nos mandou, nem o imã nos mandou. Não há contactos com a direção desde esta altura? Não! Desde que foi aquilo daquela carga policial, ele mandou o imã, nem imã, mandou para a Comunicação Social. E ele, ele ali só tinha que ligar para nós e queria justificar, porque ele como presidente do Sporting, ele pode pedir uma justificação à direção da Juventud Unida de sendo nós, tendo nós a, assinando um protocolo, e explicá-lo. Por exemplo, olha, isto foi assim, 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 assim. Ele não quis saber. E sabe o que é o mais grave disto aqui? É que eu vi aqui que isto é tanta maldade, é tanto descontrole da parte deles, que eles estão tão secos, porque eles ligaram-nos a luz e a água. E nós, sem protocolo, tínhamos luz e a água. Sabe o que ele fez? Ele na Vespa, num jogo da Liga dos Campeões com o Frankfurt, com o jogo na Vespa da Liga dos Campeões, ele foi cortar a luz e a água. Pá, só não vê o que ele não quer. O que é que... O que é que... Foi para destabilizar. Foi, porque se o Sporting perdesse ali, era um motivo para nós irmos a atacar. Ele estava à espera que nós fôssemos a atacar. Sabe o que é chegar ali e não ter luz e a água? Então, olha lá, então se isto é um clima, estão ali, depois do que se fosse só na bancada. O que é que ele tinha que fazer? Epá, cortava a luz e a água. Epá, cortava depois do jogo. Ou cortava uma semana antes. Ou cortava uma semana antes. É o que ele tinha que fazer? Não. Ele foi cortar aquilo na véspera. Agora chegamos a luz e a luz e a água. E ele esperava o quê? Que nós. E fomos eliminados. E perdemos. Houve ataques. Com uma grande penalidade que não devia ter acontecido. É verdade. Mas houve ataques à duração sem luz e sem água. E nós não fazemos nisso. Nós não caímos nisso. A Juventudolina continua ao lado do Sporting? A Juventudolina continua e existe para estar ao lado do Sporting e para apoiar o Sporting e sempre irá comigo ou sem comigo irá sempre para apoiar o Sporting. É claro que existe para apoiar o Sporting. Mas quando? Quando o... Eu pergunto assim. Epá, mas o que é que nós podemos fazer mais? O que é que nós? Tiram-nos... Estão-nos a tirar o nosso amor? Estão-nos a tirar a nossa chama? Estão-nos a tirar a nossa história? Vocês veem aquela superior sul? Tem 5 mil pessoas? Vocês veem algum sector dos outros, claro, que seja a caixa simbiética, assim ali? Sabe o que é que o Sporting faz? O Sporting fecha as militares para as pessoas de Juventud não comprarem bilhetes. O Sporting... Se vocês formos ver os jogos... Mas isto é verídico! O Sporting vai ao A14 e quer o Bento ver o jogo. O Sporting fecha as militares. Prefere ter 700 pessoas só com boxe ali e não ter os outros. E isso ajuda em quê? Sentes que isso é... E aqui, epá, isto é um bocado provocatório que eu vou dizer. Mas sentes que tu personificas um tipo de adepte que se calhar não é aquele que o Varandas desenha para o clube dele. Não. Porque, eu vou-te explicar, eu não tenho clube futebol. Mas eu fui criado em Shellas, depois mudei-me para os Olivais e sempre cresci em bairros sociais e a ideia que passa, principalmente do Sporting, é que sempre foi um clube de Betos. E tu não achas que o facto de tu... Não sei, achas que tu não te enquadras nesse perfil, estás a ver? Sim, sim. Para ti eu não imagino um Beto. Sim. Sentes que isso pode ser um fator que distancie, ou seja, olham para ti e dizem não é esta a imagem que nós escrevemos nos nossos adeptos. Isso pode acontecer? O que... Assim, eu estou ali há... Eu tenho... 30 anos. 30 anos de Juntos da Unida. E vou para quase 20 de liderança das Juntos da Unida. Tu entraste com Fernando Mendes. Sim, sim, sim. Eu posso substituir o Fernando Mendes como presidente. Mas já estavas na Juntos da Unida nessa altura? Sim, já estava. Como o Fernando Mendes de Maranhão Beto. Como o presidente que nunca houve... O Fernando substitui o filho do João Rocha. Sim, eu substituí o Fernando. Por isso, para dizer o quê? Sempre não... Não é por aí. Aqui é o que se passa. O problema não é... O problema não é... Ou seja, ter ali um Beto. O problema sou eu. Quando eu saí dali e sou outra pessoa para ali... Já não há boa. Tem tudo. Tem protocolo, tem bilhetes, tem bandeiras, tem tudo. O problema ali sou eu. Só que sabe qual foi o problema disto aqui. É que eu pensava que era mais fácil tirar-me dali. E tu nunca tivesse vontade de pensar assim, se calhar é melhor para o João sair. Sim, mas não é melhor para o João. Mas tu me dizes, se eu sair e for outra pessoa, passam a ter os protocolos e tudo mais. Sim. Nunca houve um momento que tu pensasses, é pá, se calhar... Não, porque a jovela não vive num protocolo. De que é que vive uma claca? Uma claca? De que é que vive a jovela eu? A jovela eu não vive hoje. De nada. A jovela eu vive pelos seus sócios, pelas cotas dos seus sócios, pela Associação da Juventa e do Nino, pela questão do bar, pela questão do material, percebes? E demos as condições a todos os nossos sócios. E mesmo sem isto, o protocolo, nós não temos bilhetes e não temos... Porque havia uma coisa, a ideia, porque o que... Sabe o que é que isto? O que é que isto? Fico desiludido, mas não é desiludido porque eu continuo e dá mais força. É sempre porque é pelos bilhetes, é por isto, é por aquilo. A Juventurina dá cinco anos para cá, não vive de bilhetes, não vive nada e a Juventurina continua ali, são, firma, e isso só demonstra que não é bem assim, mas somos atacados porque há os bilhetes, porque há os bilhetes e ele baseia-se. Mas há uma imagem, há uma imagem que passa que as claques vivem dos bilhetes e que inclusivamente há algum negócio em paralelo feito com os bilhetes. Isto não acontece? Tudo? Os bilhetes, o que a claque, isso já foi falado, já foi como está dito no protocolo. E se havia... Há aqui uma coisa que é assim, se quando havia a cessão dos bilhetes, se o Sporting, se o Sporting vende o bilhete na bilheteira a 25 euros, se o Sporting vende o bilhete à claque, a claque saia a 10 euros. E a claque vende aos 20 euros. Os 20 euros, se o bilheteira era 25, para os sócios não teriam direito a fazer isso. Havia isso. Havia isso completamente. Como a questão do... Só com o Varandes nisto agora. Se calhar esse protocolo com o Varandes nos estava a dar agora. Como a questão dos 25 mil euros para cobrir fias, como dava os transportes, como dava as condições, menos a questão dos bilhetes. Como a questão das boxes, por exemplo, nós o Sporting fazíamos a boxa a 180 e o Sporting tínhamos 30%, desconto, ou 40% da boxa. Para exigir a claque era isto aqui. Agora, se é assim, só temos uma claque com 2 mil pessoas e é claro que tinha aqueles 2 mil bilhetes, é claro que aquela porcentagem, aquela porcentagem, é claro que vinha para a claque, é claro que sim, mas isso não é novidade nenhuma. Mas não é aquela, o que é que chama a contrafação, aquilo que era a biética, se querem que eu diga o quê. É que não sabem, toda a gente sabe que eu estou lá há 20 anos, que a minha vida ali, tudo o que dediquei ali, em prol do Sporting, em prol das vitodoninas, eu tenho um ordenado ali na Junta do Nina, a Associação da Junta não paga o meu ordenado, mas eu digo aqui, mas qual é o, não é porque vivo daquilo, ninguém está mais do, ninguém ali, está mais do que eu dei por aquilo ali. Eu vivo aquilo. É uma profissão ou é uma paixão de vida? É uma paixão e junto à profissão que aquilo é a minha vida. Porque entre o meu filho nascer e eu ficar com a mulher na maternidade, eu vou ver o Sporting. Eu ando a Norte da Soranda sendo o Sporting durante 20 anos. Como é que ela reagiu a isso? E agora é uma pergunta um bocado pessoal, ou seja, é uma situação complicada. É uma situação, como está três dias na Ucrânia e vira e depois ira quatro dias. Mas eu aposto que ela é do Sporting. Não, isso tem que ser. Isso nem há, isso pronto, mas, mas é difícil entender isso, é difícil estar para cá, estar para ali. Sim, mas não poderá, repara, e peço-te que entendas que isto são perguntas que muita gente não será legítimo pensar, ok, ele está a defender o ordenado dele, ele está a defender o lugar dele. Não, cá para fora, cá para fora, pode-se pensar, ok, mas quem me conhece, este anda aqui por causa do dinheiro. É para, por amor de Deus, quem conhece o musta, quem come atum, come atum. Aqui não há nada disso, isto aqui é um amor, isto são 20 anos, que é injusto, ninguém vive aquilo. Sentes-te injustiçado pelo Sporting? Não, eu sinto-me injustiçado pelas pessoas que estão no Sporting. Eu sinto-me injustiçado pelas pessoas que estão no Sporting. Eu, eu, eu não, eu, eu até percebo sócios, o que sai cá para fora, e por isso, e mais um agradecimento que, o que vocês fizeram aqui, como, como, como outra coisa que faz confusão. Eu, eu não leio jornal, mandaram uma página do Jornal Record. Como é que fazem uma página, deram mais conteúdo à página do que ele disse de mim, do que, do que o Ferdigo Varangas disse... A entrevista são 52 minutos, ele fala da juventude do Uniti durante 3 minutos. Pronto, mas no jornal, tem aquela, há uma página do Jornal Record que está ali, que diz, e o que eu fico, agressões a dirigentes, partiram carros de dirigentes, aqueles ataques todos, e o que eu fico, isso é ser jornalista? Essas agressões... O jornalismo chegou a esta decadência... Para quem não conhece, isso aconteceu no ano antes do título, ou no ano do título, aliás, e foi nas modalidades, não foi? Não, eu estou a falar agora desta entrevista que eu dou agora... Eu sei, mas essas agressões foi no ano do título a um dirigente das modalidades e a um filho desse dirigente. Claro, como agora... Mas isso é condenável. Isso não deve acontecer. Não, 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 espera, lembra-se quando aquela administração são 4 mil adeptos do suporte? Sim. Que eles passavam que eram 200? Sim. E quando vai aquele... Aquele senhor que diz que é agredido, que diz que é agredido nos elevadores, nos elevadores que a direcção do suporte dá aquela conferência de imprensa, aquela escomalha e a polícia e blá 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 blá. Foi alguém identificado. Provaram que era uma pessoa das 20... Agora fala sério. Provaram que essa pessoa era das 20 de unida. Já viu o campanha que fizeram ali? Essa pessoa foi condenada. Mostraram-se a sócia das 20 de unida. Provaram que isso... Nada. Partiram os carros lá na garagem. A garagem tem câmeras, pá, para ver, pá. Vão às câmeras. Provaram que foram elementos das 20 de unida. E isto tudo é pá, custa às vezes um jornalista. Porque eu fico com medo. Eu já tenho medo e fico preocupadíssimo. Quando um jornalista ouve dali, custa, custa. Porque a Juntadolina tem 46 anos, é uma associação, é uma família. Bem, tem 6 mil sócios, 6 mil sócios, e se for todos renovados, chegam aos 20 mil sócios e não há ninguém que liga para aquela e diz assim, como vocês agora tiveram a... Seja a coragem, seja a coragem, seja a coragem e a vontade e a sinceridade de me pôr aqui sem papas no línguas. Então um jornalista não é capaz de perguntar é verdade, é mentira, o que é que se passa? Nenhum judaísa atuígo. Ninguém, seja, ninguém ligou para a direção do e-mail e isto o que ele disse é verdade. Ninguém. Vocês acham isto justo? Por não acharmos é que te convidamos. Prontos, e eu sou mal disto aqui, ninguém pergunta, mete no jornal, o recorde diz, o ex-presidente da Juventud Unida foi votar. Ex-presidente, eu sou o presidente da Juventud Unida e eles sabem disso e eu sinto-me assim, então depois disto aqui ninguém, seja um e-mail, olha, a direção da Juventud Unida tem alguma coisa a dizer depois do que o senhor disse aquilo, ninguém. Então, mas aproveito a oportunidade, o que é que a direção da Juventud Unida tem a dizer? De... De... De que saiu, tens uma página inteira dedicada a ti no recorde, o que é que tens a dizer? Dessa situação? Sim. É isso que eu estou a explicar aqui, que é uma vergonha, é inadmissível, é inadmissível, só por recorde meter aquilo, o recorde tem tudo direito por aquilo, mas só que recorde, falha numa coisa, acho que tinha que ouvir, apá, nem que fosse duas linhas, nem que fosse só ouvir a minha versão do que aquilo que ele me disse, não, não, eles estamparam aquilo tudo ali como se eu fosse como aquela frase, o quem tem medo e diz quem é para mostrar, isto é uma coisa que em pleno século XXI, então, mas isto onde é que temos aqui a voz, isto é ser jornalista, isto é ser assim, isto é muito grave. Tu já pensaste em tentar falar com um juvenilista diretamente, dizer, olha, eu quero ter um debate à resposta, quer poder também dar a outra direção. Porque nesta situação acha que, bem quero ou não quero, eu sou o presidente da Juventud Unida. Não me tratos para vocês, se puderes. Pronto, é mais fácil. Pronto, eu sou o presidente da Juventud Unida, acha que depois desta gravidade, desta gravidade, tudo o que se passou, porque o que ele disse é grave, é grave não, ele atacou mesmo ali e de um lado, até se nós tivermos o Sporting e a Juventude Unida da equação, continuar a ser um homem e a desrespeitar a outra pessoa. Não, 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 mas ele de um lado, ele de um lado, ele disse, ele tem razão, disse, eu cumpri pena, cumpri pena, isso é um facto, e vou ter que cumprir pena e vou ter que pagar por isso, mas a minha vida pessoal não tem nada a ver com aquela, mas ele tem o direito de dizer isso, mas como o presidente do Sporting vai se fazer nisso, o que o presidente do Sporting tinha que dizer, ela ia dizer, se fosse um homem justo, um homem que já vi que não é, que isto, hoje tem a prova que é completamente um pau-mandado, que aquilo ele foi, ele pode dizer aquilo, Foi o mandato de quem? Pois, isso é o que eu queria saber, Também nós? Pois, isso é o que eu queria saber, para o presidente do Sporting ir dizer aquilo, aquilo foi mandado, aquilo não é dele, o presidente do Sporting, para mim atacar ali, aquilo, ele foi mandado, para dizer aquilo. Mas quem é que poderia ter interesse em mandar um presidente do Sporting? É aquela teia toda que anda à volta dele, aquela teia toda que anda à volta dele ali, isto aqui faz-me lembrar, aquela teia toda ali, isto aqui uns anos parece a FIFA, parece a teia da FIFA que anda ali, naquele clube, não podes criticar, não podes falar, não podes dizer nada, não podes atacar, não podes dizer o porquê que quis, porquê que o outro ziu, porquê que o judôzinho, não se pode dizer nada, é logo atacado, como eu, então eu não tenho o direito de escrever aquela carta. Claro, mas qualquer pessoa tem o direito de dizer aquilo que acha do seu clube. Então, sabes, 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 sabes onde é que eu vi que eu faço-lhe confusão, e quando ele diz que aquela carta ao Rubem Marinho e a comunicação social ainda põe naquilo, e aí é que eu vi que ele tremeu ali, e que ele tremeu, e ele sabe que eu tenho razão, porque diz a verdade. Sentes que a comunicação social está encartilhada com o Varandas, de alguma forma? Claro, mas a começar a pôr o acordo completamente, completamente, mas não tem, mas completamente, mas completamente, há tão esventadolina quando há um comunicado, depois do que se passa, não há estar na bala o recorde ou as pessoas pegarem naquilo, tirando do jornal o jogo e tirando o uso das situações. Então, mas a comunicação social, bem ou não, eles querem, é tudo ali, e fica assim, e fica assim, e é isso, é que eu fico assim, isto não pode valer tudo, isto tudo por causa de mim, mas eu sou assim, mas eu sou, estou enorme, isto tudo por causa de mim, eu faço assim, tanto a confusão ao presidente do Sporting, quando o presidente do Sporting, em vez de dizer, o Mustafa, o Mustafa, é para também, o Mustafa, não, o Nuno Mendes, o presidente do Sporting, não aconteceu por Mustafa, nós tivemos sentados na mesa, nós fizemos tudo para fazer um protocolo, mas houve, a APVC, houve ali situações, que eu já explico, que já vou explicar, que não foi possível continuar com o protocolo para a frente, mas isto nós já não temos culpa, era, essa questão tem a ver com o facto de apenas 15% dos sócios das Vatulina terem sido identificados, é isso? É, isto, isto é que é assim para, porque é que achas que as pessoas não se querem identificar? Não, eu vou, nós tínhamos, o ano passado nós tínhamos mil, mil oitocentos, mil e nove, mil e nove, mil e nove, mil e novecentos sócios inscritos, e a Junta não fica no A14, eles queriam, no Mente era para ficar tudo no A14, 15 dias antes, eles dizem que é pipo ao 16, que é agora que está, que é aquele setor está vazio, se for ver agora a bola quando foi com o Guimarães, ou sempre que for, é aquele setor está vazio ali, onde estão lá aquelas meia dúzia de claro, quando estão 20 e 30 ali, que era o mesmo que iam fazer com a gente. O Sporting, primeiro queria, como é que eu vou obrigar? Como é que eu vou obrigar? Ali não há ditadura. Então eu sou o tal, faço isto, faço aquilo, as pessoas têm medo de mim, que é isto, que é aquilo, ele queria, eles queriam, que eu obrigasse as pessoas a sair do A14 para hipótese a 6. As pessoas têm de ligar ali há 20 anos, isso é impossível. Já é um lugar tradicional mesmo, as pessoas já estão... Então, olha, estás ali desgustado, naquele setor há 20 anos, os teus filhos cresceram ali. Mas qual é o motivo da mudança? Qual é o benefício da mudança? Porque para aquele lactar tinha que estar na caixa. só que eu não consigo nem pedir a obrigar as pessoas assim dali. O ponto... Alguma das claques em Portugal aceitou fazer isso nos estádios deles? Tem, tem a questão do lado da claque do Porto, a claque do Porto, e vejam, quando nós temos aquele espaço pequenino, a claque do Porto tem aquela superutora da toda. Veja a diferença. Sentes que a claque do Porto é mais bem tratada? Não, é mais respeitada. É mais respeitada. É mais respeitada. Nós somos respeitados o quê? Estou a meter-nos ali naquela jala. Você vê, o Porto me tem... Nós tínhamos de ter uma faixa de 5 metros. Sim, ali naquela caixa. E resumindo isto tudo aqui, e depois há a situação, o que é que nós tínhamos de fazer? E isto mudou tudo, as pessoas não estão habituadas, como por exemplo, mandamos a proposta, e temos que mandar e tínhamos lá militar. E nós avisamos, nós temos, estamos a falar sério, temos militar sócios, só que as pessoas, isto é um processo, mas isto é verídico, isto é verídico, o que eu estou aqui a dizer. Temos um processo que é demorado, pelo menos já agora temos militar, mas pelo menos só 300, 400 estão dispostos. Ok. Porquê é que achas que a nota não estava disposta? E eu explico, estão dispostos. Então o que nós temos de estar? Fotografia. Mandamos historifias. O que é que acontece? E ele diz que a listagem, que é os 15%, não, foi 400 pessoas. 400 logo, num prazo de um mês e meio, com o campeonato em férias, a pessoa tem que mandar, lá construímos lá o imano, para as pessoas mandarem a proposta logo diretamente do imano para o Sporting. O que é que acontece? 400 propostas, e depois lá está. as 20 anos ainda tem aquele que manda tirar a foto assim, tem a pessoa que tira a foto bem, depois tem aqueles que são aqueles que mandam foto com os óculos escuros, mandam a foto, ali em 400, há 20 ou 30 fotos que, sabe o que eu sou de vez? Há 30 ou 40 que estão mal. os outros estavam bem, eles mandavam e seguiam-me com aquilo. Não, 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 as fotos, mandou para trás. Todos? Todos. Como se fosse um pacote, está tudo junto. Eu tenho os imanes, há aqui uma coisa que eu tenho os imanes. Não, mandou tudo para trás. E eu, e eu falava com o António Cebola, mas foda-se, mas olha lá, então, mas o... Aqui está a fim de tudo para trás. Cebola, isto é uma vontade, é pá, não é nada uma vontade, a cebola não, é pá, a moça, mas acho normal, ok. Mandamos outra vez as fotos, não, porque agora é 3D, porque não entra no computador da polícia, que não entra não sei o que, que não entra não sei o que mais, é pá, mandaram outra vez. Nós, tá, tá, outra, e-mail. E-mail? Sim, então mas a pessoa é obrigada a ter o e-mail? Então mas, eu que sou eu, eu não tenho e-mail. Isto é verídico, mandaram as propostas porque não tinham e-mail. Então, tem que pôr lá escrito, não tenho e-mail. Mandamos as propostas para ler outra vez. a segunda vez lá para o Sporting. É o Sporting, e o Sporting manda-nos, manda-nos vocês, passado um e-mail, vocês, tem, quando vamos ao Dragão, na semana que vamos ao Dragão, vamos lá ter as batatas. Sim. na semana que vamos lá, vamos lá ter as batatas, vamos esse jogo, vamos, e não criticamos nem, não criticamos ninguém. Eles mandam um e-mail para nós, para nós, a dizer que tem um prazo, se não mandarem a listagem, que acaba-se o protocolo, e aí... Qual é que é o prazo já agora? Lembras-te mais ou menos? O prazo era até 22 de setembro, ou 22 de agosto, ou de julho. O jogo com o Porto, é na última semana de agosto, não é? Então pronto, o prazo era... É quando sai o Mateus. É quando sai o Mateus. O prazo era 22 de agosto. O prazo era 22 de agosto. E nós, mandamos um e-mail, ao presidente, nós mandamos um e-mail ao Fátima de Verão, sou presidente, veja lá isto com atenção, isto é um processo de humorado. Sabes quem é que estava a responder, quem é que estava a dizer que não? Quem é que rejeitava, os contactos todos? Nós, 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 eu quando sou, eu quando sou, quando contactam, para, em pró do Sporting, se há a possibilidade, se está com a direção do Sporting, depois do que aconteceu, era o Pedro Alves, era o Pedro Alves, que é esse, agora o que está responsável do OLA, que é o que faz a ligação aos adeptos. Essa pessoa mesmo, que hoje é um dos braços direitos do Varandas, era do Mostaf. Ok. Então também é covarde, também me apoiava. Também me apoiava. Mas ainda era a tua confiança, embora esteja afiliado agora mais ao Varandas. Ele, também, ele era do Mostaf. Ok. Ele era do Mostaf. Não, mas isto tem mudado de ideia. Eu via a pior até que eu ia. Ok. Ele entrava na casinha, ele é do Mostaf. Hoje, é covarde. E hoje está ao lado do Varandas. Ele é do Mostaf. Estou com uma com Varandas e sete pessoas dessas ali também. Ok. Daquela turma do Must. Ele é do Mostaf. Ele era da minha equipe. Há um staff de 20 pessoas. É uma das pessoas mais importantes ali. Como é que está o apoio desse senhor aqui? E esse senhor, eu disse em pró do Sporting, eu estou disposto, mas isto é verdade, o que eu estou quer dizer, eu estou disposto a sentar na mesa. Enquanto sentamos na mesa, foda-se. Ali é que foda-se. É que foi mesmo. Isso foi quando, mais ou menos? Como? Quando é que foi? Isso foi em junho. Em junho. Em julho, depois começava o campeonato em agosto. Até eu tinha aquele mês e meio, aquela pressão, as propostas para legalizar com uma faixa. Lembra-se quando nós fomos, quem nos está a ver, há de se lembrar, quando fomos campeões lá com os Lampiões no futsal. Agora, aqui nesta época, as aventuras metam a faixa. Deixaram-nos pôr a faixa. Fomos na pré-época, metemos a faixa, metemos tudo, uma família tudo bem. Aquilo, eu parece que estava... Ah, então, aquilo foi um sonho. Aquilo foi uma ilusão na minha cabeça. É que eles, é que eu, é que eu, hoje eu digo, enganaram-te. Eu fui enganado. Eu fui enganado. E tudo isto aqui servia? Não. Aquilo que ainda hoje eu percebo. Mas eles esperavam o quê? Que faziam o protocolo comigo, que eu ia preso, e que eu pôs meter lá os dele. Então, mas isto, até eu saio, e metem lá os dele. Aquilo é assim. As coisas não funcionam assim, mas o porquê, a pergunta que eu faço, porquê, porquê que o presidente do Sporting, sabendo o que se passou no passado, comigo, porque jamais se sentaria comigo à mesa, jamais a juventudolina com esta direção se sentaria com ele. epá, vamos lá aqui, vamos lá aqui, vamos lá aqui, ser todos homenzinhos e deixar uma coisa não gostar de mim, outra coisa, agora outra coisa é a realidade. Porquê que esse senhor sentou comigo à mesa e fez-me acreditar neste novo projeto, e fez-me acreditar nesta nova união, e fez-me acreditar nisto tudo pelo Sporting, e hoje sou criticado, sabe onde é que eu sou criticado hoje na juventudolina? É por ter sentado com ele e por ter acreditado nele. E eu estou a ser criticado por causa disso. Mas a juventudolina está toda de costas voltadas ao Varandas? Mas acha que é só a juventudolina? Mas claro que sim, todos os grupos, todos os grupos em si estão, não é só a juventudolina, mas a juventudolina... Varandas tu ligava para ir vir a jantar? Aceitavas? Imagina, não sei, está sozinho em casa, diz olha, deixa cá ver aqui que eu vou ligar. Ligava para ti. Não há, não há, não há... É assim, eu acho, eu acho depois do que ele disse e depois do que fez, é pá, eu acho que ele... Não estou a dizer que ia haver um bom momento no jantar. Nem que ia ser no jantar a gravar. Mas depois do que se passou, passou a ser... Não, 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 não acho... Mas repara... Acho que não há, não há... Depois do que se passou agora aqui, não... Nós somos um país de irrevogáveis, não é? Que depois não acontecem. Não sentes... E esta é uma pergunta genuína, porque o protocolo é entre o Sporting e o Jantar Leonino, não é entre o Varandas e o Mustafá. Não, não, não... Não achas que podia haver aqui alguma coisa que desbloqueasse em prol do Sporting o tal amor que tu falas e que pudesse voltar a juntar as duas partes para que, pelo menos em alguma paz, o Sporting pudesse avançar? Mas o amor de quem? Então, mas quem tem amor sou eu. Eu é que tenho amor... Tu não sentes... Não sentes que o Varandas têm amor pelo Sporting. Alguém que é sócio há 40 anos. O Varandas é sócio há mais de 40 anos. Mas... Como... Eu já vou lá. Hoje é o Jardim de Leão na Batalha. Na Batalha. Eu fui ali durante 10 anos seguidos a um dos meus jantares do Sporting. Eu nunca vi lá o Varandas. O Sporting, isso é sério, quem manda o clube e quem anda ali, eu andei sempre por ali, pelos núcleos, sem nada. Eu não quero ser presidente do Sporting, nunca ser dirigente do Sporting. Eu só quero apoiar o Sporting, que é o que eu tenho feito o resto da minha vida toda. E se há amor, se o Varandas tivesse aquele amor, onde está aquela união de juntar o Sporting? Então, o que é que o presidente do Sporting tem que fazer? Tem que o Sporting... Eu tenho que resolver esse problema com as claques. De uma vez por todas que nunca haverá paz no clube. Só que há aqui uma coisa. As pessoas, desde 20 de unida, não gostam do Varandas porque eu chego lá e digo assim, quem apoiou o Varandas está pedido. Quem apoiou o Varandas é expulso. Não! As pessoas não gostam dele porque o que ele colheu. Porque a porcaria que andou a fazer, a desunião. Aí é que está o problema. E ele, e ele, depois disto aqui, deste protocolo, e eu faço a pergunta outra vez, o que é que nós fizemos do mal agora, por amor de Deus, para ele mandar o protocolo abaixo? O que é que nós fizemos do mal? Deixa-me portar o contrário. Eu não sei o que aconteceu para isso acontecer. Não, não, não. Não, mas eu estou, o que aconteceu foi isso que eu estou a explicar. Da carta do Alguém? Não, não, não. A carta é depois. A carta é depois? Aquilo depois, daquela sessão na bancada, daquela, ah, como a sessão contava da sessão lá que vai a azar e aquilo para fechar aquilo, não teve a ver com a polícia, não teve a ver com o perante aqui, não teve nada. Aquilo ali há uma denúncia que nós não temos registro, não temos atos, não temos nada. E aquilo é para fechar. E tem? Tanto temos que não fechou. E eles foram-se embora. É óbvio. Pronto, levaram lá a roupa porque não havia uma, não havia uma licença de venda ambulante de rua. Mas nós estamos ali há 20 anos, agora é que se lembraram de ir buscar aquilo. Mas foi tudo ao mesmo tempo. E aquilo ficou aberto. E passa, não teve nada a ver com isso, tudo bem, vamos para o estádio. E aquela ação, boa pergunta, porquê aquilo? Porquê, porquê, porquê aquilo? E o pessoal já vai para o estádio? E o pessoal? E depois, há uma bancada que é agredida, como vocês viram, pessoas ali de moletas, pessoas, é que aquilo não cabe na cabeça de ninguém. Mas a polícia está ali pela violência do desporto e iniciativa à violência quando entra no imprensa no século XXI com uma carga policial daquela maneira, ali sem dó, sem piedade, a varrer tudo. Não. Vai às câmeras. Anda cá. Leva. Indifique. Calma. com os capacetes com aquilo ali. Oh, chega lá o senão, por isso é que existem os póteres. Vai lá à bancada, chega aí o senão, aquela vossa que está de ficar, tem que levar. É assim que funcionam as coisas. E não tanto contentes com o que se passou ali, a nossa, pronto, agora vai já a revolta daquelas pessoas. Não é? Então porquê as vintidonina? E, por exemplo, em termos de bancada, levamos, levamos, levamos com aquela parada policial. Levamos com aqueles senhores, aqueles senhores da central, têm filhos. Deus quer conter os filhos ou não vão para a claca ou não vêm para isto aqui. Não, mesmo que sejam os teus pios inimigos, seja isto e aquilo, daquela carga policial, não se seja isso às pessoas, mesmo a mala, mesmo não gostar. Aquilo foi muito engraçado. Aquilo, as pessoas têm que ter um, mas as pessoas não, eu não tenho coração. Uma pergunta, uma pergunta, achas que aquilo tinha acontecido se fosse ao Sporting ou ao Porto? Mas você vê isso na bancada de uma infância? É uma pergunta, é uma pergunta. Aquilo só acontece porque é em Alvalade? Acho que claro que sim. Claro que sim. Você já viu alguns lá de tirar nos sapatos e quase tirar nos boxers? Você já viu isso alguma? Mas esperem. Porquê que acontece em Alvalade? Lá está a única. É a ordem de lá de cima. Que é próprio o Sporting. Isto é para nós. Porque o Sporting, porque nisto aqui, acontece porquê? O Sporting, na cabeça, na cabeça desta geração, era possível tirar aquelas pessoas que estão à frente da gente. E aquilo foi onde ocorrer, foi onde ocorrer e aquilo... Isto já aparece. A Rússia não correu tão bem como a Crânia, não é? Não pensavam como era. Atenção... Ali é a mesma coisa. Ele pensava, chegava ali, era fácil, tirava dali. Não, aquilo foi uma bola de neve. Deixa-me fazer-te uma pergunta. É das últimas que tenho e se calhar é a mesma última curiosidade que tenho. O presidente Varandas entra depois de um presidente bastante atribulado, no final do mandato de Bruno Carvalho muito atribulado, mas Varandas entra e entra com três coisas que faz o Sporting quase unir-se em torno dele. Primeiro, um total ataque a Pinta Costa e ao Porto numa tentativa de verdade esportiva como se o Sporting de repente voltasse a ser o dono da moral. Segundo, consegue ser campeão nacional. E terceiro, que foi antes disto, e terceiro, tem a capacidade de arriscar, vamos dizer arriscar, pagar 10 milhões de euros por um treinador que à altura estava no Braga já com títulos, mas há pouco tempo, e gastas três coisas, campeão nacional, Ruben Amorim e a verdade esportiva e tentar dar um murro na mesa naquilo que era o futebol português, uniu efetivamente os Sportingistas e eu acredito que tenho unido também a Juveleu em torno do presidente. Acredito, pelo menos era a imagem que se tinha. O que é que mudou em Federico Varandas e na sua direcção para de repente ter uma Juveleu que está do outro lado da barricada? Sim, mas a questão dos 10 milhões foi a gota de água dele, mas aquilo ele... Que afinal foram baratos. É que bem ou não, é que bem ou não, mesmo sendo ele o pior presidente da história do Sporting, mesmo ganhando um campeonato, mesmo sendo o pior presidente da história do Sporting, o que vale, é que agora disseste bem, é que ele ganhou os títulos, é que ele foi campeão e era de imaginar é que quando está mesmo já para cair aparece lá o amor e acontece aquilo. Mas por outro lado tem o mérito. Ele tem mérito também. Eu não digo que seja eu nisso, mas eu sou justo nisto. O erro dele, ele aqui só tem um erro, que esta guerra, esta guerra que as vintedonina era escoçada. E ele ali ainda continua a carregar naquela técnica, naquela técnica. Ele não ganha. Nós não ganhamos. Mas há uma coisa, ele vai sair e nós vamos continuar lá sempre. Comigo ou sem comigo, a juventude não continuar lá sempre. E ele, e eu digo, se deixasse esta obsessão por mim, se ele deixasse esta obsessão por mim, esses ataques a mim, tudo era uma família. Eu tenho uma última pergunta e que vem na sequência daquilo que tu disseste há porcado. Achas que é uma obsessão por ti ou é uma vontade de algumas partes do Sporting de votarem a ter uma juventude leonina à imagem do São João de Brito que foi onde ela começou. De polo. Todos de polo. É uma provocação, mas é uma pergunta legítima. Ou seja, a juventude leonina começa com três membros deponadores, o filho do João Rocha mais dois amigos que vinham do clésio do São João de Brito e de repente 45 anos depois, não me falha a memória, 76 até agora, enfim. É só fazer as contas. É só fazer as contas. Os anos 80 aos anos 80, os anos 70 aos anos 70, hoje estamos em 2022, não vamos agora, são tempos de realçar-se, senhor, e obrigado por eles existirem, sem eles a juventude leonina, hoje não existia, hoje não existia, mas são tempos, são grandes esportes enguistas. Mas são tempos diferentes, hoje vamos ver que nós hoje temos, esquece, hoje a juventude leonina tem todas as etnias, tem todo o mundo de um grupo daqui, um grupo daqui, tem tudo, se me perguntares assim, a juventude leonina é uma clara complicada. É. A juventude leonina é uma clara complicada. Porquê que é uma clara complicada? É. É que ela é complicada porque vários tipos de pessoas, os mais agressivos, outros menos agressivos e tudo isto tem o controle daquilo tudo. Tu não suportas a juventude quando a juventude tem seis bairros, sete bairros problemáticos e depois tem os outros do lado do São João de Brito e depois tem os outros Cascais, depois tem os outros de Soril, depois tem os outros de Algarve e tem os outros de Coisa. E quando dás por aí, e tu para controlares aquilo tudo, para controlares aquilo tudo, é porque tens um enorme respeito ali, mas é complicada porque é o... Como é que eu te despegoar isto aqui? É a malta que saia a juventude e ainda não se ia acabar usado. É para dizer que eu a seguir um jogo do Sporting, eu chego a casa, eu não tenho força para entrar nos sapatos. Só quem convive comigo é que vê que a minha cabeça chegou a um ponto. Eu em 10 segundos, eu falo com 50 pessoas ali, eu no jogo, está, o monstro está aqui, para que é tudo bem, para controlar a bancada, para controlar a claque, e a juventude, é aquela claque, por isso é que tem, há pessoas que têm mais excesses, mais excesses, seja do óculos, seja de outros consumos, seja, há outras pessoas de banho, há outras pessoas, e aquilo é uma bancada ali, faz-se a ver naquilo, há 14.600 pessoas e vem o descaria de não sei de onde, e vem o outro não sei de onde, mas aquilo é uma família, e eu quando digo, para controlar aquilo, aquilo há uma direção, aquilo há uma base, aquilo há um staff, aquilo há pessoas, há pessoas ali, há pessoas, ou também vão dizer com o António Cebola, o vice-presidente vivo das vintedoninas, ou vão dizer, é para, esquece lá, não, as coisas não são assim, o que nós queremos, e o que eu penso, é para atacar a mim, mas não ataque as vintedoninas, e isso, agora, se querem que eu vos diga, eu, eu sair, ali, há pessoas ali no Sporting, que têm o rabo mais preso do que eu, eu ali não tenho o rabo preso, e quando as pessoas, e que me conhecem, e musta, sai, não estás aqui a fazer nada, eu saio, já meti o meu lugar à disposição, e volta por outra vez, e tu, as pessoas que me conhecem, E não tens medo da decisão da malta, da juventude? Eu, no que eu fiz, eu vou de consciência tranquila, porque eu, praticamente, eu construí aquilo, fiz um trabalho excelente ali, bem ou não, eu construí aquilo tudo ali, foi a melhor juventude, nos últimos 10 anos, a melhor juventude, nos últimos 10 anos, seja, de 2000, seja, de 2010, até 2015, a começar por 2008, seja em coreografias, seja em apoio, seja em tudo, então, os jantares tínhamos com os jogadores, com os capitães que equipa, que iam à casinha, que era uma família, mas não era só Cuba no Carvalho, era Cuba tem Cura, era Cugodinho Lopes, o apoio ao Sporting, a paixão ao Sporting, aquelas ecografias, aquelas bandeiras, esta está a ser a pior fase da obrigação. eles tiraram-nos de tudo, não, não, porque, para nós, para nós, estamos a tocar onde nós mais amamos, estamos a tirar a nossa história, mas ao tirar a nossa história, podem entrar as bandeiras, podem entrar os tambores, mas não nos tiram a gente dali, eles não nos tiram dali, e isso, e isso, é que ele está a magoar as pessoas, ele está a atingir as pessoas, aonde as pessoas adoram mais, como, entra com o cascone ao Valado, não podes entrar com o cascone ao Desvaleu, como é que não podes entrar, não tens de tirar a Desceftas de Valado, porquê? Porquê? Tomas quantas vezes fomos aos estados, e a Desceftas tinha que sair, porque o Sporting dá autorização à segurança, para tirar-se as Desceftas de Valado, até vocês acham isso justo, nós íamos a jogos fora, o Sporting dava autorização, nós não podíamos entrar que a Desceftas de Valado, não, mas fora, eu fui mandato, e em casa também voltou a acontecer isso, mas isto é verdade, como tirar os sapatos, nem que tira os sapatos a ninguém, mas chato no longo da cabeça, e atenção, a pirotecnia, a pirotecnia, a pirotecnia, é pá, o clube, o clube prejudica o clube, é pá, é verdade, prejudica o clube, mas a questão da pirotecnia, é uma coisa, Mas para ver o que é em que sentido? Nas multas, nas multas, é uma multa voltada, nas multas, é prejudica, mas isso, o Sporting hoje em dia tudo é voltado, mas isso há uma coisa que é assim, sabe qual é o problema? E eu vou ser sincero, eu vou ser sincero, se és contra as tosas para a relva, sou, és contra os petardes, sou, mas há aqui uma coisa que é assim, como é que tu numa bancada de duas mil pessoas, uma tocha, abrir uma tocha, ou abrir dez, é a mesma coisa, mesmo tu, agora vê, Sim, mas tu disseste há pouco, que o teu trabalho é controlar a claque, que o consegues fazer, chegas a casa estenuada, mas consegues, Exatamente, mas no Sporting me fica, eu não consigo, no Sporting me fica, no Sporting Porto, seja choques, é impossível, é impossível, conseguir, que não abrem uma tocha preta, porque sabem porquê? Porque bem ou não, o A14, hoje, ou sempre, tinha sempre 400, 700, 700 pessoas, são, seja ou não, são outros grupos também, que têm o direito, chegam ali, um gajo chegarem, um exemplo, estamos ao minuto 85, sabe o que é que eu ficava, mesmo fodido, mesmo as vezes, minuto 85, tá, tá, aí é foda-se, aí é hoje, nem um potarde, nem uma tocha, de repente, pá, foda-se, já foi tudo com o caralho, arrebenta o potarde, e tu ficas à toa, isso quer dizer, arrebentar um potarde, arrebentar a dez é a mesma coisa, arrebentar uma tocha, ou a dez é a mesma coisa, e tem tudo a ver com isso, uma tocha ou dez tochas, mas tu, sendo líder, e tendo esse respeito todo, da juventude leonina, e tendo uma claque, que te respeita, como tu dizes, e é visível, tu não consegues chegar, à casinha, dar um murro, e meus senhores, acabou, ou no gajo, e faço, e faço isso, e faço isso, mas não funciona, mas tu não tens um controlo, porque, porque há aqui uma coisa que é assim, tu padeses um controlo ali, tu tinhas o A14, controlavas o A14, hoje nós não controlamos o A14, hoje nós não controlamos o A14, porque metade daquelas pessoas estão ali, não são da juveleu, metade daquelas pessoas hoje, ainda não estamos a insinuar, que é a metade da juveleu, que vai, não estou a dizer nada, não estou aqui, eu estou a dizer, hoje, também, também, porque pirotecnia, não é crime, na nossa ideia, na nossa ideia não é crime, na nossa ideia não é crime, mas na lei é? Na lei hoje é crime, na nossa ideia não é crime, mas na lei é? Um pó de fumo, na lei é, mas para nós, que ainda nisto aqui no mundo, se calhar, para as pessoas verem, como exemplo, se eu mandarei a tocha para o chão, os sócios não subiam, não, para a relva, os sócios não subiam, se acender a tocha no coiso, não há problema, a esventurina foi conhecida, em toda a história, pelos rochas, pelo quê? Pelos potes de fumes, pela aquela fumarada toda, pelas tochas, quem for ver a história da esventurina, o forte da esventurina era onde? Que trouxeram isso da Itália, na altura em que foram ver os ultras, aliás, o nome da esventurina, vem das juventes, não é? Vem da juve. O forte da esventurina, era os potes de fume, era as tochas, e é uma coisa, que não sou eu. Eu nunca vi um jogo no estado, mas eu acredito que conheço. Mas há uma coisa que é assim, não sou eu, não sou eu, que bem ou não, que vou proibir, isso, do que foi construído, tem um a ver com a história toda da claque. Agora, se prejudica o Sporting, para a relva, sou contra, já disse, sou contra os petardos, sou contra. Agora, sou a favor da pirotecnia, para mim, pirotecnia não é crime, tem razão, posso controlar, posso controlar, posso controlar, mas, eu conhecendo-me a mim, eu não, não vou fazer isso. Mostra. Não vou, não. Aqui, eu dou a mão à palmatória, porque olha, há pouco tempo o amigo meu ficou sem carta de condução. Eu disse, lhe mano, tantas vezes tu conduzes o meu, mas mais tarde ou mais cheio dia, te acontecer. Ou seja, todos nós fazemos coisas que na lei, é crime. Ainda há pouco tempo, apanhei o meu mudo, passei um vermelho à frente da polícia, sem me perceber que eles lá estavam. Mas, eu entendo, aquilo que estás a dizer, pode ser proibido na lei, mas para nós até tem um peso e está também na gênese da Juve. É pá, mas não acaba por ser um bocado contraproducente. Nós estamos numa situação em que se calhar a Juve também tem interesse em estreitar laços, ou pelo menos que a malta perceba que a Juve não são os delinquentes que são pintados, mas tu de repente olhas para uma Juve e está a fazer uma cena que é ilegal. Não, mas, mas, mas só que é uma coisa, se a Juve não é, se a Juve não é ilegal, a Juve não sendo ilegal pode fazer. Sendo ilegal. O protocolo, se aquele protocolo anda, com o protocolo, a Juve não pode fazer isso. Com o protocolo, com aquele protocolo... Ou seja, o protocolo até dá mais segurança ao próprio Sporting? Por isso é que é o protocolo. Ok. Então, como é que o... vamos aqui para quem está a ver, para não... Sendo ilegais, sendo isto aqui, eu mesmo sendo líder, não tenho direito de chegar a uma pessoa que somos ilegais. Nós somos ilegais, neste momento nós somos ilegais. Nós não devemos explicar suas o Sporting, nós somos sócios do Sporting. Agora, há outra parte e achas bem o Sporting estar a pagar multas e disto e daquilo. Não, não acho bem. Não acho bem. Por isso é que o Sporting vende. O presidente do Sporting vem falar. É um milhão em multas e isto e aquilo. E não faz nada para acabar com isto. O que é que ele fez? Apercebeu-se. Pá, eu tenho que estar o morro na mesa e nós em Proto Sporting temos de sentar todos. E foi o que nós fizemos. E quando nós sentamos, a primeira coisa que ele disse, Moistre, questão das pirotecnias, Moistre, eu disse-lhe, tirando o Benfica ou o Porto, que é muito difícil, como os jogos desde comissões europeias não pode haver, não pode haver, quer é o seu trabalho, mas havendo um protocolo, porque ali nós, com o protocolo, que a faixa, o controle do sector atrás da faixa, das bandeiras, que entra para ali, já era uma responsabilidade minha e da direção da claca que aquilo não podia acontecer. E esse era o caminho. Porque é que acham que também que ele sentou comigo também. Também tem a ver com isso. Claro. E o caminho. E o que me faz confusão é que eu não percebi este protocolo. E outra coisa, faz confusão e a pergunta que eu faço é o que é que nós fizemos para ele acabar com o protocolo agora? Assim do nada. Quem é que saia mais beneficiado desse protocolo? A Juve ou o Sporting? Não sim-nos todos. É igual. Ganhámos união, ganhámos união, ganhámos aquela mística toda da Corvassula, vinham as nossas bandeiras, vinham logo. E atenção que este protocolo não metia bilhetes e não metia nada. Para quem não conhece o protocolo, não havia bilhetes, havia o quê? Para quem não conhece o protocolo? Havia ajudas na questão das coreografias, havia ajudas na questão dos transportes, mais ou menos a base, pronto, mais ou menos a base era por aí. Porque havia e havia os descontos nas boxes, como tem os núcleos todos do Sporting e estes descontos que era o que acontecia. Só para perceberem, aquele protocolo, quando foi, eu nem hesitei. Eu até pedi, não, 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 mas nós queremos isto. Não, não, mas queremos... Nada! É pá, nós vamos pôr o nosso palanque, a nossa faixa, as nossas bandeiras, vamos poder fazer coreografias, vamos poder estar tudo aqui. Nem pensei duas vezes. E nem li, está aqui. Ela assinou com a minha caneta, eu assinei com a caneta dela. Ali está, está, assinou, está. Musta, aquilo das garagens, aquilo do Sporting, está, presidente, vamos andar com isso. Vamos estudar, disse, musta, a perotecnia, presidente, falou-se ali, vai chegar a um consenso que era só... E do momento para o outro, e para eu aceitar, como ele pelo aceitar, era bom para as ambas as partes, porque é bom para todos. E ele tem que pôr uma coisa na cabeça. Isto não leva a lado nenhum. Porque ninguém vai ganhar. Quem vai ficar prejudicado é a instituição do Sporting e do Portugal. Qual era a melhor coisa que podia acontecer agora do Sporting para melhorar a relação com o Juveu? O que... É assim, hoje, hoje, tudo o que eu penso às pessoas que não lhe dei mais antena, não. Nós, 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 se calhar já cometemos erros. Se calhar os nossos erros foi quando, há anos atrás, nós, nós, por causa, por causa dessa direção, nós entrámos na segunda parte. Nós fazíamos um protesto, nós atacávamos-o. e isso foi um erro que eu cometi. Que era tanta, era tantos ataques, era, 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 era tanto aquele ódio, era, era tanta maldade que nos estavam a fazer que nós, que na nossa, que, que no nosso entender, nós entrámos à segunda parte, por isso é que vi-se aquele estado às moscas. Quem vai ver o Sporting, as claques ficam sentadas. Um jogo. Um jogo. Aquilo parece o cinema. e nós estamos a perder aquilo. Que é para não incomodar os jogadores também. Mas nós estamos a perder aquilo. Aquela chama, aquele vulcão, aquela curva sul toda, nós estamos, nós estamos a perder completamente aquilo. E, e, e ele não vê isso. E isso, isto é tipo um câncaro. E está-se a arrastar pelas claques, pelos, pelos sócios, porque isto, e aqueles sócios mais sensíveis, como, como o doutor, já agora, como o doutor, o senhor Carlos Barbosa, o, e, e se agora o doutor Carlos Barbosa, eu tenho o nosso, o enorme respeito por si, eu, por acaso, eu tenho a quarta classe, tenho o quinto ano, você é doutor, você é advogado, mas mete-me uma coisa na cabeça, o Varandas não manda no Sporting, quem manda no Sporting são os sócios, quem manda no Sporting são os sócios, e, e, e você, por respeito, você tem dado para ser meu avô, você, ataque-me a mim, se chama-me cadastrado, se chama o que você quiser, agora não chama atrasados e legrumes à aquelas seis pessoas, que ali há pais de família, ali há crianças, tenha, porque você ainda está em 80, você está em 90 ainda, mas tem um bocado de respeito, eu sei que isto aqui com vocês é tudo, isto, você não está na pide, no tempo de a pide, onde é que você está, pá, você tem respeito que há pessoas que têm sentimentos, há pessoas que têm família, há pessoas que têm coração, e você tem que ter calma, respire, senhor, não é assim que resolve as coisas, ataque-me a mim, não é assim que resolve, você já tinha dado para ter juízo, e, e, e isto para dizer o quê? Que são, que são ataques, constam-me porque falam, juntamente, é liderada por um cadastrado, com os iligrumes atrás dele, isto aqui, isto aqui, as pessoas, mas as pessoas fazem isso aqui, como é que aquelas pessoas, os sócios de internet se vão sentir, e eles, e eles continuam a ser tão, porque são homens cérebros, eu é que tenho a quarta classe, eu que sou homens cérebro, é que sou homens cérebros, que estão a contribuir para a violência, sim, para uma separação, para a separação, porque agora a pergunta fala, o que querem que eu faça mais? O que é que eu posso fazer mais? Agora a boa pergunta, o que é que querem que eu faça mais, depois do que o presidente, não fez um esforço, para aquele protocolo, e digo, o que é que eu fiz, para que ele acabasse com o protocolo, pela carga, aquela carga de polícia? Então, quando é carga de polícia, quando se passa aquelas ruas na casinha, e o Sporting não manda um comunicado, seja-nos a defender, seja-nos a defender os adeptos, querem outra? Nós fomos a Londres, ao Tottenham, 3 mil adeptos do Sporting, sabem o que é que o Sporting fez? Tem que haver uma concentração, o Sporting desmarcou a concentração, cada um por si, inglês, inglês, um gajo dá-lhe no inglês, mais ou menos, estava lá o Tottenham Suolo, que sabe explicar, um gajo sabe inglês, dali, daqui para aqui, há musta mesmo, sabe-me, sabe-me o que é que um grupo de Sporting fez? Marcou uma concentração, para os nos Sportingistas, e para imos todos, o Sporting, como é que o Sporting faz uma coisa dessas, veja, é que, mete, para casa 2 minutos do Lina, que vai à concentração, e ia estar à frente, para levar aqueles 3 mil adeptos do Sporting, eles marcaram a concentração, cada um passou lá, que se lixe, não, e sabe qual foi o mais claro que eles fizeram? O mais grave, que é o que é inadmissível, é que é uma vergonha, que estão atrás da baliza, estão 2 mil e 500 adeptos, a cantar do minuto 1, até o minuto 94, até o minuto 97, e estão 300 pessoas, ali na central, do outro lado, e o Sporting mete aquele vídeo ali, daquelas pessoas a bater palmas, parece que estavam numa série de filmes, mas, oh, mas as pessoas não têm a culpa, quem tem a culpa é que fazem aquilo, nenhum obrigado, ou que coisa deve ser ver aqui, isto aqui, as pessoas estão por fora, vocês imaginam com as pessoas ali, que dormiram no aeroporto, vocês se imaginam com as pessoas, claques ali, que tiveram 2 dias a comer batata frita com peixe, por outro dinheiro para mais, que tinham o dinheiro ali contado, vocês imaginam que tiveram pessoas ali 2 dias, que não tinham hotéis, e que não tomaram banho, isso é respeito, não respeito nada, não é obrigado, é um ataque, é um ataque contínuo, e agora a pergunta que eu faço, o que é que, o que é que o Sporting, estes sócios do Sporting, querem, acham que o problema sou eu sair dali, está bem, mas como o Presidente diz que eu não vou estar cá, eu quando não estiver cá, eu quero ver qual a solução, o que é que eles vão fazer, e é que vão ver o Morrico Musto, o Musto não é o problema do Sporting no Portugal, o Musto não é, o Musto defende o Sporting no Portugal, o Musto, quanto à instituição, não tem nada, agora, eu fiz tudo por tudo, depois do que me fizeram, depois do que isto, como, já na fala do passado, o que fizeram, eu estive lá nove meses a fazer o quê? Para nada, para nada, já não, eu vou por aí, porque o passado para mim está enterrado, aquela campanha... Tenho de fazer esta pergunta, e acho que é a pergunta final mesmo, já te disseste, tu não és o problema do Sporting, então a última pergunta é, quem é o problema do Sporting? O problema do Sporting, neste momento, eles são o problema do Sporting, quem são eles? A direção do Sporting no Portugal, aquelas pessoas todas, aquele grupinho está ali, que, porque isto está, isto está aqui, o que eu estou a perceber, está aquele grupinho ali a isolar-se, aquele grupinho, e eles não querem, não querem saber nada, para eles foram campeões, e agora, acreditam, acreditam naquele projeto dele, que é a desculpa dele, que é disto, está aqui, vai buscar aquilo, como a questão do Mateus Nunes, aqui a questão do Mateus Nunes, não é da maneira que, ou que tinha que ser vendido, ou que não tinha que ser vendido, primeiro, é só um clube, só o Sporting no Clube de Galo, naquela direção, é que três dias antes deixou o homem sair, é pá, pelo menos já estava o homem sair, e o segundo porto, mas já nem vou por aí, atenção, eles sabem o que é que andam a fazer, e agora não está aí, para os braços, que ele venha, que está aqui a fazer, as contas, e daqui do dinheiro, é pá, não brinquem comigo, o Sporting quer ver as vendas que fez, mas vamos entrar por aí, que não há receitas, não há receitas, não há receitas não, vai começar a ter 15 mil pessoas no estádio, que até isso está a perder, está a perder, sabe porquê? porque a partir de janeiro, temos 10 mil pessoas no estádio, sabe quem foi agora lá, sabe quem foi agora de Lisboa? Foram as claques, sabe quando estás a ver quem é que vai de Lisboa? E aqueles que a subiam, e aqueles que batem, ficam no sofá, a comer pipocas, e a comer amendoins, é fácil criticar, mas nós vamos sempre, a chuva, nós estamos sempre lá, sem bilhetes, sem apoios, sem nada, e eu como recinto hoje, e não é desiludido, e que isso dá-me cada vez mais força para continuar, faça um esforço, porque enquanto é assim, eles não fazem um esforço, qualquer presidente do Sporting, tem que fazer tudo por tudo, tudo por tudo, para chegar a um acordo, mas o tudo por tudo, não é, ah, eu assino, se me desisto, é que nem é um problema, se não houver bilhetes, nós não assinamos, se não nos janeiro, é que isso nem tem nada a ver com isso, não, o problema sou eu, e eles, é pimba, é pimba, e andamos isto há 5 anos, já viram que isto aqui, há 5 anos nós temos esta guerra aqui, e há não há um não, e o que é que perde? Perde o Sporting? Perde a juventude do Nina? Porque é o que eu digo, a chama, as bandeiras, as faixas, o nosso amor, é aquilo que depois cria ali uma, é complicado, liderar uma claque assim, não é? Claro. Nestas guerras, a partir daqui, porque uns bem ou mal até podem estar de acordo, outros bem ou mal não estão de acordo, mas a Maria não está, e a pergunta que eu faço, em pró do Sporting Clube Portugal, por isso é que eu fiz o protocolo, eu sujeito a mim isso, porque é o que eu quero, porque eu não quero esta, isto é uma paz podre, o que ele fez comigo foi uma paz podre, ele riu-se para mim, ele abraçou-me, é complicado, ele assinou comigo, e ele já sabia que eu era cadastrado, já sabia o que era isto, pois tudo aquilo, então o que é que me dou daqui para 6 meses? e volto a fazer a pergunta, o que é que a Juventus Lina fez, desde que assinamos o protocolo, até agora, há o mês de acabar o protocolo, o que é que fizemos? Eu que justifico o porquê, ah, porque não dava os 14 aos 15%, os 14 aos 15%, que, isso é conversa da treta, isso é conversa da treta, ele tem lá os e-mails que eu mandei para ele, ele tem lá o tempo, seja a torcida obrigada, tem lá 100, eu tinha 400. Bem, a verdade é que nós chegamos ao final desta conversa com uma série de argumentos aqui, que, não é pela primeira vez, mas que, pelo menos, tivemos aqui espaço para os expor, nós agradecemos que tenhas vindo cá, e eu só espero, é que, depois disto, é para que ao menos haja algumas respostas, algumas perguntas. Eu acho, quero-te agradecer, quero-te agradecer por teres vindo, quero-te agradecer por teres respondido, sem qualquer tipo de problema, há perguntas, que são difíceis, mas que eu acho, algumas desconfortáveis. Para mim, não foram desconfortáveis, não foram difíceis, porque eu correspondi aqui à verdade, e quem me conhece, só não vê quem não quer, e isto sou eu, eu sou simples assim, pá, não falo tão bem como o Verandas, pronto, mas não, mas pronto, mas dá, mas eu sou assim, não é? Mas há aqui uma coisa que é assim. Só também não falo tão bem como os Jornalistas falam comigo. Mas isto, isto para dizer, eu faço aqui o agradecimento especial, e a vocês, e continuo a fazer o excelente trabalho que vocês têm feito, dou-lá quem doer, isto aqui fui eu próprio, isto é pura verdade, não fui inventário, então falei aqui do coração, e que não é para atacar ninguém, só que pensem bem, pensem bem, pensem bem, o que é que é, que eu não sou o problema disto aqui, e, mas eu não posso dizer mais nada, porque, porque neste momento aqui, isto ultrapassou todos os limites. Muito bem, e eu agradeço-te por teres vindo, agradeço-te também, Ruben, por ter estado, mais uma vez, connosco, e enfim, estás cá sempre, mas tenho que te agradecer. Muito obrigado por teres vindo, muito fixe, e agradeço também a quem esteve desse lado, a ver esta entrevista, já sabem, podem subscrever o canal, basta carregar no botão das notificações, para sempre que sim um vídeo novo, vocês sejam informados, deixem a vossa opinião, sobre esta conversa aí nos comentários, nós vamos ler, e a gente depois fala. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto